É, meus amigos, foi um baque pro time todo, mas agora eu quero ver uma coisa, Bruna jogar sozinha, sem interrupções, sem pensamentos de terceiros, sem ordem, sem nada. Bruna no cru e no liso, meu amigo, quero ver ela jogar e como ela vai se sair, cara, sem ter o seu oráculo agora pra jogar, cara. A galera tá falando que não gostou, ficou chateado com a saída do Gabriel, enfim, cara, pra ser bem sincero, eu preferi uma saída do Cesar, né, que não joga muito. Mas como o Gabriel saiu, eu já não gostava muito dele desde quando ele tava naquela primeira semana, usando a Bruna e tal, acho que foi justo, cara, foi justo, mas hoje foi uma eliminação justa, cara, é óbvio. Joga um balde frio no jogo e tal, mas é a vida que segue, cara, bora pro game. Vamos lá ver o MC Gui? Se liga nessa. Nos outros dias dele chegar, pedir licença, falar, pô, quero respeitar teu tempo, tudo isso ele mostrou o quanto ele enxergou aquele erro e ele quis mudar. Mas, infelizmente, aqui a contagem é agressiva. Obviamente que as torcidas lá fora se juntaram pra votar pra ele sair. E por esse erro ele tinha muita chance. Enfim, cara, a resenha é, cara, não adianta botar a culpa no público agora e falar que o público é cruel e tal. Mano, o erro aconteceu, foi um erro que, meu, pro Tadeu ter chegado lá e falar, né, aquele erro, movimentou o jogo de uma maneira diferente, a galera viu o Gabriel como alvo. Ele também provocava, ele chamava o alvo, ele pintava o alvo na testa e falava, ó, atira aqui, ó, atira aqui, bem aqui. E aí a galera foi pra cima, mano. E aí foi isso, cara. Pra mim foi isso que aconteceu, mano. Ele tinha, já tava pedindo um alvo, a galera pensava que ele era forte, mas depois que o Tadeu chegou no Ao Vivo e contou aquilo, a galera viu ele e falou, opa, Gabriel, né? Então, você vai se ferrar. Se ferrou. Bom, estamos mais tarde com mais vídeos, gente. Tamo junto e é nóis. Bom, vamos lá.